Um promotor que investigava a invasão à TV no Equador e que acabou sendo morto. O promotor que investigava o caso da invasão a um canal de TV no Equador, o César Soares, foi assassinado a tiros em um atentado à luz do dia em Guayaquil. O Felipe Pereira está aqui conosco para trazer novidades a respeito desse assassinato. Tem informações, parece que teve uma entrevista coletiva há pouco para esclarecer esse caso. É isso, Felipe? Quais são as novidades por aí? Bom dia para você. Bom dia. Aqui já é tarde agora. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde. Teve uma coletiva, como você disse, que eles já sabem. Os criminosos estavam numa caminhonete, colocaram um jaleco de agente de trânsito, um jaleco oficial que realmente faz parte do agente de trânsito. O motorista colocou para conseguir emparelhar com o promotor sem levantar suspeitas. No que emparelhou, um com um fuzil deu 12 tiros, o outro com uma pistola deu 6 tiros. O promotor morreu. Nisso, eles fugiram. O lugar onde aconteceu a morte é uma avenida movimentada. E eles fugiram na direção da penitenciária, que é de onde o crime organizado controla as ruas do lado de fora da cadeia. Eles pararam, colocaram fogo no carro, na metade do caminho. Um fugiu de um táxi, o outro fugiu de moto. Eles já sabem disso, inclusive, identificar os veículos. E à noite, a polícia prendeu duas pessoas. Uma delas com uma mochila, onde havia um jaleco. E essa pessoa tinha duas pistolas e um fuzil. Agora estão sendo feitas os exames de perícia, a balística, para saber se realmente partiu daquelas armas os tiros que mataram o promotor. Felipe, eles estão analisando, então, os tiros que mataram o promotor. Mas e qual foi a repercussão aí no Equador dessa morte? Porque você vem falando, claro, e a gente tem visto, né, sobre a situação da falta de controle total. E isso, essa morte, comprova ainda mais isso, né? Comprova, mas para mim, uma situação, para mim, exemplifica. Quando aconteceu a morte, eu falei com uma repórter do Brasil que me escreveu dizendo que estava chocada. Eu falei, eu estou chocada porque as pessoas não estão chocadas. Então, aqui, eu falei com várias pessoas e o que eles disseram era é mais um que morreu, mais um que tentou fazer frente e foi morto. Então, não houve aquele clima de comoção, não houve aquele clima de choque que se esperava. O sentimento é de mais uma demonstração de força e está tudo no roteiro já esperado no país. E tem alguma outra resposta, Felipe, que o governo do Equador anunciou diante dessa morte? De que maneira o presidente se pronunciou a respeito disso? Depois que acontece, vem toda aquela situação. Prendemos tanto, temos uma operação. O crime não vai passar batido. As instituições têm que reagir. Veio muito discurso. Veio o principal discurso. Isso é, nós ocupamos todas as cadeias que foram ocupadas. A cadeia de Guayaquil teve operação hoje de manhã. Nós estamos atrás. Foi tentar mostrar serviço. Mas é um discurso que não está colando com a realidade. O Felipe retorna hoje ao Brasil, né, Felipe? Você embarca hoje à noite, daqui a pouquinho? Hoje à noite ou amanhã é o trumo da minha cama. O trumo da minha cama é ótimo. Bom trabalho. Parabéns pelo seu trabalho aí. Eu acho que você conseguiu trazer bastante para a gente o que está acontecendo no Equador e também muitos paralelos com a nossa situação aqui no Brasil.